Já estamos de volta com o nosso Balanço Geral, 13 horas 24 minutinhos e a gente já volta com um aviso para vocês. Olha só, vem comigo aqui, Zé. Enche a tela, Zé, para a gente mostrar essa imagem que está aqui na sua tela. É o irmão Luiz Fernandes de Araújo. O senhor Luiz Fernandes de Araújo, ele é da cidade de São Domingos do Maranhão. Ele foi para Presidente Dutra quando criança e saiu aos 43 anos de idade Presidente Dutra Maranhão, deixando a mãe, Benedita Ferreira de Amaral, o pai já falecido, que se chamava Exidório Fernandes de Araújo, os irmãos Antônio Carlos Ferreira de Araújo e Ribamar Ferreira de Araújo. Quem souber e puder ajudar o senhor Luiz, que está aqui na tela, ele procura esses seus familiares que não teve mais contato com ele, não encontrou mais de jeito nenhum. O pessoal deve falar, gente, mas é tão perto de São Domingos para Presidente Dutra. Mas ele não conseguiu mais encontrá-los. Não sabemos o que aconteceu. O que a gente sabe é que agora ele está querendo encontrar os seus familiares. E quem puder ajudar, quem conhecer os familiares dele aqui, por favor, entra em contato. Entra em contato. Tem como que eu botar o telefone para contato deles aí no rodapé, Israel? Telefone para contato dele aí. Quem conhecer os familiares, quem conhecer aí ele mesmo, certo? Por favor, entrar em contato com ele e dizer, não, eu conheço seus irmãos, conheço algum parente seu, para ajudar ele. Ele está à procura dos seus parentes aí e você pode entrar em contato. O telefone é o 669-92-29-2415 ou 669-9627-4448. Ou, se você preferir, pode entrar em contato com o Balanço Geral, pode mandar a sua mensagem para a gente. Está certo? Volta mais uma vez para me ver o nome aí dos familiares, Israel. Para vocês que estão acompanhando a gente, ele saiu de presidente Dutra ainda criança. E ele procura. A mãe dele é a Benedita Ferreira de Amaral e o pai dele, já falecido, se chamava Exidório Fernandes de Araújo. Os irmãos é o Antônio Carlos Ferreira de Araújo e Ribamar Ferreira de Araújo. Está certo? Quem puder ajudar aí o senhor Luiz, entrar em contato pelo WhatsApp, ou nosso WhatsApp aqui do Balanço Geral, ou pelo WhatsApp dele, é o 66-66-992-29-2415 ou 669-9627-4448. Vamos ajudar ele a estar querendo saber notícias da família, ter esse reencontro. E seria um grande presente de final de ano, né gente? Seria um grande presente aí de final de ano. Não sabemos, mais uma vez, volta a falar, não sabemos o que aconteceu, porque tiveram aí essa perda de contato. Não estão mais entrando em contato com o outro já há muito tempo. E ele agora quer voltar a abraçar seus familiares e você pode ajudar. O telefone está na tela, é o 66-99627-4448. Entrar em contato. Ou também tem outro telefone, que é o 66-992-29-2415. Entrar em contato aí e ajudar o senhor Luiz a localizar seus familiares.